Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o Stark e sejam muito bem-vindos a mais uma nova série aqui no nosso canal. E é o seguinte, hoje é dia de Pokémon Alpha Safari ou Alpha Safira, como preferirem. Estamos simplesmente dando continuidade à nossa maratona, terminamos recentemente o Pokémon Y e estamos voltando agora para a região de Hoenn, porque entre o lançamento do Pokémon XY e do Pokémon Sun e Moon, nós tivemos os remakes de Hoenn, que no caso é o Alpha Safari, e o Omega Ruby. Então eu decidi jogar o Alpha Safari, que talvez seja o menos escolhido aí da galera, talvez, não tenho certeza, mas de qualquer forma, aqui estamos nós. E o Monotype da vez, porque quem está acompanhando a série há mais tempo sabe que estamos fazendo sempre Monotypes, ou seja, escolhemos uma tipagem e do início ao fim montamos uma equipe apenas com Pokémon daquela determinada tipagem. Basicamente é o desafio Monotype que a gente chama, né? Aqui em Ouras vai ser Mononormal. Exatamente, eu sei que vocês sugeriram outros tipos, mas o tipo normal foi muito sugerido. E eu estava aqui pensando, cara, além de muitas opções, nós também podemos usar algumas Megas interessantes, né? Por exemplo, a Mega do Pidiote é bem legal, tem a Mega do Lopuni também, e quem me dera se eu pudesse utilizar um Mega Kengaskan, né? Seria muito louco também. Sem contar que logo no início do jogo a gente já encontra um Zig Zagum, depois vira Linone, Linone é um monstro, o primeiro ginásio é Pedro, o segundo é lutador, então tecnicamente vai ser bem difícil, ou seja, tudo meio que contribui para a gente escolher essa tipagem para fazer o nosso desafio, beleza? Bom, quem está acompanhando a nossa maratona sabe, esses vídeos que eu estou postando costumam ser um pouquinho editados, e quando eu digo um pouquinho editados, eu quero dizer que existem aí alguns cortes no meio do vídeo para tentar deixar um resumo, resuminho bem bacana. Até porque se eu for mostrar cada passo aí do nosso protagonista, rapaz, vai demorar e muito, e a gente está, na verdade, numa correria, porque eu quero muito terminar essa maratona antes do lançamento de Pokémon Scarlet e Violet. Eu acho que eu vou ter que deixar uns jogos para depois, viu? Eu queria fazer todos, literalmente todos, né? Tipo assim, fazer o Sun e depois ir para o Ultra Moon, e fazer Let's Go Eevee Pikachu, fazer o... Até o Legends of Arceus, ou Arceus, né? Eu queria fazer, mas pelo que eu estou vendo, apesar de a gente estar fazendo as séries bem na moralzinha, né? Tipo em 5, 6 episódios, no mais tardar 8 episódios a gente já está conseguindo finalizar tudo, eu acho que eu vou ter que deixar alguns para trás. Então eu estava pensando em fazer diretamente o Ultra Sun ou o Ultra Moon, que é praticamente a mesma coisa, né? Então ficaria um jogo para a região de Alola, depois a gente já ia pular para a 8ª geração mesmo, Pokémon Sword and Shield, e fecharia com o Brilliant Diamond ou o Shining Pearl, deixando aí o Legends of Arceus para depois, e deixando também o Let's Go Eevee Pikachu para depois. Então talvez a gente faça dessa maneira, mas vai ser muito maneiro. Vamos escolher o nosso inicial, e é claro, é óbvio, que eu vou escolher o Trickle, porque daí a nossa rival vai escolher o Torshik, o nosso rival, né? Afinal eu escolhi a Mei, porque na primeira série de Emerald a gente já escolheu o Brenda, né? Então a gente vai ter sempre aí um lutador para nos arrebentar, e isso é legal. A ideia é deixar o jogo difícil, vocês sabem que o Pokémon Oras é muito, mas muito fácil. Talvez tão fácil quanto o Pokémon XY, ou até mais. Eu sei que parece bizarro eu falar que é mais fácil que o Pokémon XY, mas eu acho que é, cara. Claro que a gente vai fazer as mesmas regras de sempre, mantém o level cap, O que mais? Não pode usar itens em batalha, izaz, izaz, aquela coisa toda, para tentar deixar o mais desafiador possível. É, malandro. Vai ser da hora demais pegar aquele zig-zagunzão adamante. É nada, nem vou perder meu tempo agora. Agora, pelo menos, escolhendo o Nature. Cara, eu estava olhando a Dex, tem mais de 10 Pokémon fácil, tipo normal. Não encontrei o PJ na Pokédex de Oras, e nem o Binary. Então isso me deixa um pouco preocupado e chateado. Porque talvez não dê para pegar antes da gente conseguir a National, o que é uma merda. Mas ainda que não dê para usar esses dois, acredite, tem bastante opção, galerinha. Mas muita, muita opção mesmo. Arrodo, cara. E é uns Pokémon fortes, tá ligado? É uns Pokémon fortes. Tem normal e psíquico, normal e fada, normal e um monte de outro tipo junto. Então dá para montar uma equipezinha bem legal, cara. E pô, já vou ter que pegar... Pera aí, eu não tenho as Pokébolas ainda, né? Nossa, eu acho que eu não tenho ainda as Pokébolas, galera. Pokébola é só depois que fazer a batalha contra a nossa rival, né? Pelo que eu estou percebendo. Não, sem problema. A gente faz a batalha contra a Mei rapidinho. Nesse vídeo aqui, a minha ideia é fazer pelo menos dois ginásios, tá? Eu não sei se três vai dar tempo. Talvez não dê. Mas dois ginásios é praticamente certo. Afinal, a gente sai de um e já pode ir direto para o outro, né? O level limite também é pouco a distância. Só que, como eu falei, vai ser um início cabulosíssimo. Porque os dois primeiros ginásios quebram o tipo normal, né? Quer dizer, não é nem questão que os dois quebra. Pedra não quebra, mas pedra tem resistência ao tipo normal. Então vai dar um trabalho da preula derrotar a Roxane, cara. O que, dependendo do Pokémon que você utilizasse ou da tipagem que você escolhesse, meu, ia ser um passeio no parque. Ia dar até um desânimo, tá ligado? De vencer tão facilmente. Mas aqui o buraco é mais embaixo, velho. Aí depois entra quem? Os lutadores. Os caras quebram nós na porrada. Literalmente falando. Então, só que aí é que tá. Eu posso ter suelo, cara. Pô, quer dizer, suelo até o segundo ginásio é impossível, né? Porque o level cap, acho que do segundo ginásio é 16 ou 17, mano. Então esqueça aí o suelo no segundo ginásio. Mas a gente pode ter suelo na nossa equipe, velho. E com certeza eu vou utilizar o suelo, né? Suelo é top demais. Tem Slaking, tem Zanguzzi, mano. Mas o que eu queria mesmo era o Mega Kangaskhan. Eu tava convicto de que ia ter o Kangaskhan aqui no jogo. Aí eu fui olhar a Dex, não vi Kangaskhan nenhum. Fui olhar as Mega, descobri que a Mega dele, na verdade, tá lá no XY, né? Se bem que eu acho que deve ser possível ter as Mega de lá aqui também, ou será que não? Não sei. Boa pergunta, né? Uma excelente pergunta. Será que dá pra ter as Megas de uma maneira oficial, né? Porque, claro, se eu entrar num programinha lá, eu coloco as Mega aqui e já era. Tá maravilhoso. Se é que é possível. Se é que o jogo reconhece essas tais das Megas, né? Mas, enfim. Bom, vamos lá, galera. Vamos pular esse início aqui que já cansou, né? Todo mundo já sabe. Apesar do gráfico estar maravilhosamente lindo. Eu acho que já cansou já e a gente pode ir direto ao que interessa, que é... Na verdade... Na verdade, na verdade, a gente vai ter que pegar o nosso... O nosso coisinha aqui, mano. Nosso inicial, guardar o Sceptile. E aí, um abraço pro Sceptile. Pô, eu só preciso lembrar... Calma aí. Ah, não tá ativo. Tô até vendo já que não tá ativo. Tem um botão que faz você andar devagar, mas eu acho que não tá configurado direito, não. Tá vendo? Quando o Pokémon aparece desse jeito, se você for caminhaninho, igual o Brandon vai mostrar ali, ó... Você consegue chegar no Pokémon. Se você andar muito bruto, no chance. Só que, ó... Eu não tô com o negócio ativado, tá vendo? Eu tô andando só bruto, só. Então, esquece. Mas não precisa disso pra pegar o cara, então... Tá suave. Ok, apareceu aqui o nosso amiguinho Zigzagoon. Vamos tentar capturá-lo, então. Pra eu dar sorte mesmo, só se ele vier adamante... Com a habilidade Pick Up. Aí eu vou me dar benzão, mano. Mas eu acho meio difícil, viu? Acho meio improvável. Mas como eu disse, eu não vou parar exatamente agora pra ficar escolhendo o Nature, não. Apesar de que esse primeiro ginásio realmente promete ser muito complicado, cara. Muito complicado. Então, eu não sei, não. Eu fico realmente ressabiado com o que pode acontecer aqui no nosso game. Nessa primeira bela. Porque, tipo assim, pensa comigo. Tá, você já tem o Zigzagoon e você vai poder ter o Tailor. Mas, cara, o Tailor, mano... Você tá ligado isso daí, né? O Tailor, ele apanha igual um não sei o quê também. Aí eu vou poder pegar o Skiri. E vou... Ah, eu também posso pegar além do Skiri, galera. A gente vai poder pegar o Whismore. Olha só, já são quatro. Que eu me lembre, tá? Pode ser que tenha algum outro no meio do caminho que eu me esqueci. Isso tudo antes do primeiro ginásio. Ou seja, top, né? Top pra caramba. O Whismore, Skiri, Taylor e o nosso amiguinho Zigzagoon. Todo mundo num level ali bacaninho. Eu acho que dá pra nós arrebentar, filhão. Arrebentar mesmo. Caraca, eu já vou morrer aqui. Vá merda, mano. Aí, já perdi, já. É, a gente vai ser o segundo treinador mononormal do jogo. Porque o primeiro é esse cara aí. O Norman. Até o nome dele é normal, né? Zoeira. Não é normal, mas é quase que normal. Só que ele não é nosso pai aqui. O pai da May é o Bert. Ele é o pai do Brandon mesmo. Mas vai ser bem interessante essa batalha contra o quinto ginásio, né, galera? Pô, vai ser muito louco, mano. E provavelmente no segundo vídeo a gente vai enfrentar o Watson, a Flannery e o Norman. Esse jogo ali é curto também. Apesar de ter um pós-game lá bacaninha do Delta Episode contra a Zinnia. Eu acho que a gente consegue finalizar em uns seis episódios ou mais, sei lá, prolongado, oito episódios, né? Por aí. Mas é isso. Tutorialzinho de captura aqui. O Wally capturando o seu Halds, que futuramente vai dar um trabalho pra nós. Porque vai virar Galeide, né? E Galeide vai meter o murro sem dó, sem piedade. Mas até lá tá tudo no esquema. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, mano. Vocês que manjam do jogo. Tem como conseguir o Pidgeot, o Bannery aqui no game, mano? Porque tem a Mega dos caras aqui. Então, por certo, tem... Deve ter como conseguir, né? E o Kangaskhan, véi? É possível ou é impossível? É exclusivinho do XY. Seria triste, hein, véi? Seria triste, na moral. Mega Kangaskhan, um dos mais broken de todos os times. E não poder usar o cara. Mas, enfim. Bora lá, que eu vou pegar o meu Tailor agora. É, galera. Peraí, depois de um bom tempo, finalmente cheguei aqui em Rust Borrow. Tô com 5 Zig Zagun. Ainda tô pensando qual que eu vou utilizar contra a Roxane. E, cara, eu também tava pensando em aplicar aquela regra que a gente tinha comentado nas últimas séries pra tentar dificultar um pouquinho mais. Que é utilizar o mesmo número de pokémon que o líder de ginásio utilizar, né? Eu acho que seria interessante. Então, se de repente aí a Roxane utilizar, por exemplo, 3 pokémon. Que eu acho que é isso, não sei. A gente vai lá e utiliza 3 pokémon também. Aí, talvez dê um equilíbrio, né? Então, eu vou tentar fazer dessa forma pra deixar o desafio ainda mais insano. Eu já peguei o Echoed Voice e o Cut agora. Que são dois moves do tipo normal. Então, pode ser que ajude. E aqui na rota centro... Olha, só um Skiri ali, mano. É esse pokémon que eu preciso, cara. Só que andando desse jeito eu não vou conseguir ele nunca. Mas eu quero pegar um Skiri. E esse daí, o Ismor. E utilizar os 3. O Zig Zagun, o Ismor e o Skiri. Pra tentar derrotar a Roxane. Então, eu vou capturar esses carinhas aqui. E vamos ver o que é que dá, né, mano? Ó, ele tem um Echoed Voice bem poderosinho até. Pode ser que ajude, né? A defesa especial deles eu acho que não deve ser tão alta assim. Então, bora lá. Quando eu tiver com os pokémon capturados aqui, a gente já vai direto enfrentar a Roxane. Agora eu pego você, Skiri. Agora eu já configurei aqui o comando. E... Tá lá, mano. Exatamente. Apareceu o nosso Skiri. Que futuramente vira um Delcaddy. Acredito que não por felicidade. Mas se caso for, é uma oportunidade aí pra poder capturar ele também, né? Capturar não, né? Evoluir no caso e já ir com o pokémon evoluído pra segunda batalha. Ia ser bem interessante. Ah, e só são dois pokémon que a Roxane usa. Então, vou ter que decidir. O Ismor é quase certo. Tem que ver se vai ser Zig Zagun ou Skiri mesmo. Beleza. Tá lá dentro. Capturado o Skiri com sucesso. Só não peguei ainda o Tailor, porque não apareceu um pra mim. Por incrível que pareça, não apareceu um Tailorzinho. Mas, bora lá então. Vamos ajeitar aí essa dupla. E partiu. Bom, a dupla escolhida foi Zig Zagun e Delcaddy, galera. Vamos ver se a gente consegue aí derrotar a Roxane só com esses dois pokémon. Eu acredito que é extremamente possível. Até porque a... Eu falei Delcaddy? É Skiri e Zig Zagun. Mano, eu falei Delcaddy? Agora fiquei na dúvida, velho. Mas, enfim. Vocês vão ver que a estratégia é simples. O Skiri tem desarme em voz, que é um golpe fada special. Muito bacana. Vai bater bastante aí no Geodude. E o Probopass, eu não sei se ele já chega a ser Steel. Mas, caso não, também dá pra arrebentar, né? Vou tentar mandar um Sing. Vou tentar não, né? Vou mandar um Sing mesmo. Já que o Attract não tem como. E vou simplesmente atacar no desarme em voz aqui esse Geodude, mano. Tomara que ele fique dormindo aí uns três turnos. Ó, dormiu. Beleza. Muito bom. Eu pensei em trazer o Ismor. Até achei que ele viria mesmo. Mas, no fim, não vale muito a pena, não. Ela vai usar já a super poção. Eu vou continuar aqui no desarme em voz. É, eu acho que eu... Não sei se eu deveria mandar um Sing agora, viu? Se bem que acho que não, né? Ele vai usar Defense Curl. Defense Curl não vai fazer muita diferença. Aumenta a defesa física dele. A gente tá batendo no Special, né? Então, ó. O Nuzipaz. Esse é o cara, velho. Esse que eu vou tentar mandar um Sing. Também funcionou. Aí, o que eu vou fazer, mano? Very simple. Eu vou mandar o Zig Zagunzinho. Torcer pra ele continuar dormindo. Vamos ver se ele continua. E eu vou começar a mandar Send Attack, velho. Vou mandar Send Attack no Brother. Eu acho que ele só tem golpe físico, né? Até um Baby Doll Eyes funcionaria muito bem. Ele já errou o Rock Tomb dele. Mandar mais um Send Attack. Mais um. Eu acho que aqui já tá no papo, viu, cara? Não era nem Send Attack agora de novo. Era o Baby Doll Eyes, mano. Mas a gente dominou, velho. Dominamos essa primeira fight aqui. Sem grandes problemas. Agora, se eu quiser, inclusive, ficar mandando Tail Whip aqui. E diminuindo a defesa do cara. A gente finaliza com um Headbutt. Que o Headbutt ainda pode flintar ainda, né? Isso que é interessante do Headbutt. Ele pode flintar e tal. Isso é muito interessante. Claro, se a gente for mais rápido, né? Se não, não adianta nada. E como ele usa Rock Tomb, Rock Tomb tira Speed, aí realmente fica meio difícil. Mas, olha, colocando todas as regrinhas possíveis pra deixar o negócio difícil. Até que a gente mandou bem demais. Acho que a próxima regra vai ser diminuir o level cap pro level do Pokémon mais fraco, tá ligado? Não, mas daí é apelação, velho. Aí é apelação demais. Mas, tá lá, galera. Vitória. Victory. Muito bom. É isso aí, cara. Agora, como eu disse, a gente vai fazer a batalha contra o Brawley também. Vamos ver se o Ginásio Lutador, que tecnicamente nos quebra, vai ser pior do que o tipo pedra que, na teoria, tinha só resistência, né? Ah, aproveitar que eu tô aqui, né, galera, ainda em Rust Borrow, e vou pegar o Quick Claw, mano. Eu acho que os meus Pokémon vão ser mais rápidos, mas talvez o Skiri não seja tanto assim. E a dupla que eu tô pensando já em levar pro Ginásio do Brawley é justamente o Skiri mais o Tailor, cara. Eu acho que se a gente conseguir levar os dois, vai ser muito interessante. E lá vamos nós rumo a Dilford Town. Exatamente. Olha que cena linda, né, mano? Da hora é o Ingo ali voando do lado do barco. Esse é o Mr. Briney. A gente deu uma mãozinha pra ele lá na Cave, né? Eu não tô mostrando tudo como eu falei, porque são coisas que vocês já estão cansados de ver e saber. Então, o foco aqui vai ser totalmente no desafio, no challenge. E a gente vai precisar encontrar o Steven também. Só que antes, vamos pegar um item muito da hora com esse brother aqui. Ou melhor, com esse brother aqui, que é o Silk Scarf pra aumentar o dano do tipo normal. Olha que coisa louca, mano. Agora é só, então, me preparar aqui pro Ginásio e já fazer a batalha. O Brawley também utiliza dois Pokémon apenas, então... Bom, é aquela duplinha que eu falei pra vocês. É a Skiri e o Taylou. E eu acredito que a gente não vai ter tanta dificuldade assim, não. Espero, pelo menos. Beleza, vamos que vamos. Tá aí o Brawley fazendo os seus exercícios. Me pergunte pra que serve esse exercício que ele tá fazendo. Mas pra alguma coisa deve servir. Enfim, vamos, Nelson. Se a gente passar por esses dois ginásios filhão, tá easy-peasy, mano. Tá easy-peasy. O demais a gente consegue também. É, tipo aquático, tipo psíquico, voador, que vai ter pela frente, né? Tipo fogo, elétrico e normal. Ok. Eu acho que realmente esse aqui é pra dar mais trabalho. Bom, temos um Taylou, né? Então temos essa vantagem monstruosa aí de começar com um Taylou, que já é tipo voador. Então bate pra valer aí nos tipos lutadores. Porém, eles têm bulk up. Tem que tomar cuidado com isso daí. Apesar de que não foi suficiente pro Machop tankar o wing ataque. Marco Rita deve ter o fake out. Não, não tem. Nossa! Que que é isso, meu irmão? Cê tá maluco. Tchau, tchau. Feliz Natal. Não precisou nem do Skiri, véi. É, tudo bem que tá... Não, mas... Silk Scarf. Não usou golpe normal? Usou golpe voador? Nem fez a diferença, mano. Mas tá lá, galera. Não foi tão difícil assim, não, esse primeiro episódio, hein? Eu achei que nós já iam ficar travadão. Ia ser complicadíssimo. Mas não foi complicadíssimo, não. Aproveita e pega a Old Rude com esse brother aqui. E aí agora é só encontrar o menino Steven lá na cave e entregar a carta do Mr. Stone pra ele. Que é o pai dele, né? E a gente já pode seguir pra Slateport City pra enfrentarmos lá o Watson. Claro que isso no próximo episódio, esse primeiro episódio não vai ser tão longo assim. Eu não tô com o tempo tão livre. Então eu vou fazer um episódio mais reduzido. Todavia eu conto com o like de vocês, o apoio, o comentário é sempre muito útil. Ajuda demais o canal. Dêem dicas aí de Pokémon pra gente utilizar. Moviesets, itens e qualquer outra coisa que você puder comentar que vai acrescentar alguma coisa na série. Fique à vontade, beleza? É, Steven. Mano, esse cara vai ser difícil, velho. O Steven vai ser punk demais. Porque é tipo normal e steel, velho. Quer dizer, tipo steel apenas. Contra o tipo normal, né? Isso é louco, velho. Vai ser muito punk. Mas até lá tem chão, hein? Tudo bem que a gente tá rápido, mas até lá vai demorar um pouquinho. Mas vai ser uma das batalhas mais difíceis de todos os tempos, com certeza. Aqui nesse desafio, né? Mas é isso aí, galera. Tamo junto sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!